Não é fácil falar de um ícone de moda, mas eu vou tentar. Sofisticado, chique, marcante, sensual. Sabem de quem eu tô falando? De um dos nossos modelos mais amados. O escarpão, um clássico absoluto. Entre sai e estação, ele continua ali, ó, inabalável. E com um lugarzinho bem especial no nosso coração, né? E no nosso guarda-roupa, claro, você tem uma coisa que toda apaixonada por sapatos, como eu, sabe muito bem. É que a Visano é praticamente sinônimo de escarpão. Hashtag real oficial. E são lindos, sempre por dentro das tendências que a gente adora, né? Os saltos perfeitos, as palmilhas macias. E deixa a gente como poderosa. Ai, eu fico me sentindo. Gente, ninguém me segura. Visano, viver é ter estilo.